E aí gente, tudo bem? Nós estamos aqui em mais um vídeo e hoje eu vou abordar o trailer de One Piece, o trailer que estourou na internet, a adaptação live action da Netflix. E eu vou abordar aqui todos os pontos que eu achei interessantes no trailer, né? São 20 pontos que eu achei bem legais e eu vou mostrar tudo aqui no vídeo. Também comentar um pouquinho sobre a adaptação da Netflix, o suposto tempo de tela, né? A quantidade de episódios e se vocês gostam dos vídeos, deixem seu like, se inscrevam. É muito importante que vocês participem, é muito importante para o canal crescer e a gente trazer mais conteúdos de série para vocês com muita qualidade, que nem eu vou fazer aqui mostrando todos os detalhes do trailer ponto a ponto. Então vamos lá, eu já vou seguir aqui para o primeiro detalhe importante, né? que é o navio do Shanks, para vocês terem uma comparação aqui ao fundo. Nós temos dois detalhes já no início, que é o navio do Shanks aqui, como eu estou mostrando para vocês. É um detalhe bem interessante que ele está muito parecido com o que vocês poderam ver na cena anterior. E nós também temos aqui outro detalhe importante, que é a Vila de Fuxa, né? Então vocês podem notar aqui que ficou muito, muito, muito fiel essa parte aqui. É interessante ver que a Netflix está se adentrando nesses detalhes, né? Apesar da produção não ser totalmente deles, mas ver que a Netflix está cedendo em fazer alterações que não são necessárias na série é muito interessante, né? Lembrando que o Oda falou que só ia lançar a série se ele assistisse e aprovasse. Então isso é um bom indício aí, nós vemos que a fidelidade está bem legal nesse quesito aqui, né? O próximo detalhe aqui que eu vou mostrar, eu vou deixar seguir aqui o trailer, né? Nós vemos aqui a primeira parte, a primeira cena, e aí nós temos o segundo detalhe, o terceiro detalhe, na verdade, né? Que é o Going Mary. Ou seja, nós vemos aí o Going Mary bem detalhado aqui, né? Então vocês veem que ficou muito bem feito também, né? Lógico que com algumas diferenças aí do que está no anime, né? Mas vocês podem ver que ficou muito, muito legal. Está com os detalhes ali da parte da frente também. A gente quer ver depois como vai ficar logo no final ali da saga do East Blue, né? Parece que o live action vai seguir toda essa parte e eu quero ver também se isso vai ser muito bem adaptado. Mas aí fica a ansiedade aí para ver como vai ser a série. Então nós, até o momento, três detalhes bem fiéis aí ao anime e ao mangá. Então vamos seguir aqui a mais uma parte que eu achei bem interessante. Deixa eu seguir aqui. E aí, logo ao fundo, tem outro detalhe importante que é o Baratie, né? O Baratie é o navio onde tem os cozinheiros ali, onde o Sandy foi criado, né? Então a gente vê aqui ao fundo o Baratie, né? Se vocês fazerem uma comparação, ficou muito, mas muito, muito parecido. Eu gostei bastante dos detalhes aí que ficou o navio. Ele está com letreiro aqui, né? Deixa eu voltar aqui, fazer a transição novamente. Ele está com letreiro aqui. Está um pouco mais chamativo. Também tem um detalhe aqui na parte de cima, na torre, né? Pode ser o quarto do Jeff. E nós vemos aí também o detalhe da fachada que ficou muito legal também ali com a porta de entrada. Então a gente não chegou a mostrar a parte da frente do Baratie, que tem aquela boca de peixe, né? Mas ficou muito interessante também os detalhes aí do navio. Tem uma outra cena aqui que eu quero mostrar, que ficou bem interessante. Vamos seguir um pouquinho aqui no trailer. Eu vou ser o rei dos piratas. Que é essa parte aqui. Deixa eu fazer a transição. Deixa eu voltar um pouquinho aqui que eu me enrolei. Que é onde o Luffy encontra o Zoro, né? Que é ali a Shellstown, se eu não me engano. Que é onde o Zoro está preso. E se vocês verem aqui, ele está muito, mas muito parecido. Eu vou mostrar o frame aqui e vou fazer a transição para vocês verem aqui. Ele está muito igual, está muito parecido. Vocês podem notar que eu vou dar um zoom a mais aqui. Que vocês... Agora sim. Que está muito, muito legal o detalhe ali do topo do quarto da marinha ali. E tem a mesma vegetação que vocês veem ali na ilha. Se vocês fazerem a comparação, tem essa vegetação também. Essas árvores ali entre as casas ali da região, né? E ficou muito, mas muito parecido. Lógico que no live action a gente vê que é tudo uma ilha ali. Ali é só a parte da frente e no caso aqui do quartel, é uma pequena ilha ali. Não tem essa encosta, essas montanhas ali ao fundo. Mas é um detalhe que ficou bem, bem legal. Ficou bem adaptado também. Vamos seguir para o próximo detalhe aqui. Vamos lá. Vamos seguindo. E logo ao fundo está uma foto do Morgan aqui, né? Então vamos mostrar esse detalhe importante que ficou bem adaptado também. Que é... Aqui essa parte de metal do rosto do Morgan aqui. Ficou muito, muito, mas muito show essa parte, né? Opa, volta. Aqui o rosto do Morgan. E... Outro detalhe também que eu vou mostrar é essa parte aqui do Zoro. Ela ficou muito legal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O Zoro ficou... Muito parecido. Essa pose que ele está preso ali, né? A forma que ele está preso ficou muito idêntica. E são alguns detalhes assim que eu achei bem interessante. Tem outros detalhes assim que estão mais de fundo que vocês... Caso vocês notem, deixe aqui nos comentários. Mas vamos pegar aqui uma outra cena, né? Vamos fazer aqui, continuar. A ver os detalhes do trailer aqui. Então... Por exemplo, aqui... Deixa eu só baixar um pouquinho o volume. Aqui, por exemplo... A gente vê... Outro detalhe aqui, que talvez alguns não tenham se atentado. É esse personagem aqui. Inicialmente, no mangá, ele seria o Mr. Seven da Baroque Works, né? Só que isso acabou não acontecendo. Ele tinha até essa arte mais básica aqui do Oda, né? E parece que ele vai ser representado aí no anime, né? E isso é uma coisa assim bem interessante. Porque alguns detalhes que não foram colocados no mangá, Oda talvez aproveite aí pra colocar. Então, a gente já tem um meio que um link com o próximo arco do anime, né? Que é o arco de Baroque Works. É que é um arco bem grande. Que vai até Alabasta, né? E se isso acontecer, vai ser bem interessante também. Indo pra outro detalhe aqui do trailer. A gente seguindo aqui. Nossa, essa cena de espada aqui parece que tá bem coreografada. É uma coisa interessante que o ator que faz o Zoro, ele fez Samurai X, né? Ou ele fez o Enish do Samurai X. Ele fez o Seiya. Bem, o Seiya, isso não é muito parâmetro, porque o Sand Seiya ficou horrível, né? Mas ele fez... Samurai X... Ficou muito legal as coreografias de luta dele. Então, é um ator que já tá acostumado a fazer coreografias aí, cenas de ação. Isso é um ponto positivo também, né? Outro ponto importante que a gente vê é a Nami, né? Então, a gente vê que a Nami também ficou com uma adaptação bem interessante, né? O visual dela ficou muito parecido ali com o arco que ela aparece, né? Ela aparece ali no mesmo episódio que é apresentado o Bug. Então, ela tá com a mesma camiseta ali, com os mesmos detalhes que eu posso ver aqui. Com algumas diferenças ali na gola, mas... É a mesma camiseta. Então, é o mesmo... Mesmo perfil ali de roupa que ela tá aparecendo ali no mangá e no anime. E a gente vê nessas pequenas coisas que a adaptação, ela tá bem interessante também. Então, vamos seguir aqui... O próximo detalhe que eu achei aqui. Que é uma cena emblemática ali do começo do anime. Que é o Rei dos Mares que acaba ali pegando o braço do Shanks também. Deixa eu pegar aqui pra gente fazer a comparação. Mas essa cena, pra quem conhece o anime ali, o Shanks acaba perdendo o braço, né? Pra salvar o Luffy, ele acaba sacrificando o braço. E ver que a Netflix, sei lá, adaptou também o Rei dos Mares, né? Ela tá gastando ali com CGI. Isso fica bem legal de saber que outros personagens ali vão ser bem adaptados. Por exemplo, o Chopper é um personagem que... Eu acho que vai ter uma dificuldade pra ser apresentado em tela. Tem outros. Não sei se os produtores viram todos os episódios do One Piece. Mas tem muitas sagas ali. Pelo menos na parte de adaptar algumas Akumas no Mi. Elas podem ser um pouquinho problemáticas ali pra fazer no CGI. Mas é uma coisa que, se a série der certo, a gente vai acabar vendo com o tempo. Tomara que dê certo, né? Vamos seguir aqui. Pra mostrar a próxima cena. Que é... Pelo fundo aqui, é o Ruivo, né? Então é aquela emblemática cena onde ele acaba perdendo o braço, né? Na hora que ele tá salvando o Luffy ali, que não consegue nadar por ter comido Akuma no Mi, né? E a gente vê ali a comparação das cenas ali. Cara, assim, dá até arrepio ver que tá tendo um cuidado ali com esses detalhes, né? Mas vamos seguir aqui. Deixa eu pegar um outro detalhe importante aqui. Que eu vi que é... Opa, volta. Que é o navio da Álvida, né? Então, aparece aí o Miss Love, que é o navio dela. Que tem esse formato aqui que parece um ganso, né? Um cisne. Não lembro direito. Não lembro qual que é o animal ali. Mas... Se vocês verem bem, ele tá muito bem feito também. Ele tá com os detalhes assim bem parecidos, né? Ele tá com algumas coisas ali a mais também. Mas a bandeira... Os detalhes do navio em rosa. Tá muito legal. Tá muito bem feito, né? Vamos seguir um pouquinho mais pro trailer aqui. Vamos dar uma olhadinha. E aí, uma outra coisa assim que... Que chamou a atenção foi essa... Esse carinha aqui que eu vou mostrar pra vocês. O nosso querido bug palhaço que ficou muito bem adaptado. Também ficou muito bem a caracterização dele, né? Você vê que o chapéu dele tem os detalhes aqui na lateral, né? Pra quem não lembra o primeiro chapéu que ele aparece. Tem esses detalhes aqui em azul. Vou até fazer a transição aqui pra que vocês possam ver. Tem o mesmo detalhe aqui que é o cabelo dele ali passando por dentro, né? Então, tá bem legal. Pra quem achou ali que ficou parecido a fisionomia. Eu achei que ficou top esses detalhes aqui. Eles estão aparecendo aqui no live action. Outro detalhe assim que eu achei também que tá muito legal é... Aqui a fisionomia dele tá com a cara de louco, né? Tem o X aqui que ele faz a caveira, né? Essa parte do olho aqui também tá aparecendo. Ó, a caveira aqui em cima. Detalhe no olho. Então, assim... Até o momento aqui é um personagem que ficou muito bem caracterizado. Não sei a opinião de vocês. Eu vi alguns comentários negativos ali na internet. Mas pra mim... Ficou muito, muito legal o visual dele ali também. E aí, outro detalhe importante. Deixa eu ir com mais calma aqui. Mas esse navio aqui... Pra quem não tá bom de cabeça aí... Não tá lembrando de cabeça. Mas esse é o navio do Garp, né? Esse é o navio do avô do Luffy, o Garp. E tem um detalhe importante aqui... Que eu vou tentar dar um zoom. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Eu acho que eu não vou conseguir. Mas parece ali na frente que o Garp tá aparecendo, tá? Deixa eu voltar aqui. Mas ó, se vocês darem uma olhadinha... Aqui no... Na onde... Tá o Garp. Pelo menos parece ser ele. Ou pode ser ali no fundo, não sei. Mas... Tem todo o port dele ali, né? Imponente. E é um outro detalhe importante também, né? Parece que ele tá atacando uma outra tripulação ali. Parece ser a tripulação do Luffy, né? Não tenho certeza. Mas... É um outro detalhe aí que também... Tá bem interessante no trailer. E aqui... E aqui... Volta... Outro personagem que ficou bem parecido também foi o Sop, né? Tomara que ele fale que tem 8 mil homens. Que se ele não falar isso... Eu vou ficar muito triste. E ficou bem adaptado. Vou mudar o frame aqui. O ator ali ficou com a caracterização muito boa. Eu curti bastante. Pelo menos assim... Até o momento, os personagens ali que... Apareceram estão com uma caracterização boa, né? Lembrando, é um live action, não um cosplay, né? Mas... Sim, eu acho que... Ficou dentro do aceitável ali. Pra uma adaptação de live action. Lógico que... Vamos ver como vai funcionar aí na... Na prática, né? Então vamos seguir com o trailer aqui. E aí nós temos o... Volta... Opa! Ainda bem que a gente tá usando esse recurso aqui. Nós temos o ator que faz o Sandy. Que eu achei que ficou bem adaptado também. Ele tá bem caracterizado. Pra mim... A questão do terno ali. A camisa social que ele usa por baixo. Também tá bem... Parecido, né? Eu vou fazer a transição aqui pra vocês verem. Ajustar o tamanho aqui certinho. Pra não ficar... Muito esticada a imagem. Mas... Sim, tá bem. Cadê o cigarro? Só faltou o cigarro, né? Apesar que ele vai mergulhar ali. Não tem um motivo pra ele tá com o cigarro na boca, né? Mas ficou bem... Bem... Bem adaptado. Se vocês fazerem a comparação, assim... Ficou muito parecido ali com o corte que ele usa, né? O corte ali com a franja na frente do olho. Então vamos continuar aqui. Né? Então a gente vê uma cena ali que ele tá mergulhando ali provavelmente pra salvar o Luffy. E a gente vê uma cena de volta. Uma cena de luta aqui. Né? Inclusive a gente vê o Sopio usando o estilingue dele que tá muito parecido. Ficou bem parecido com o anime aqui. Então... Outro detalhe também que ficou bem legal. Vamos seguir pra próxima parte aqui. E essa parte, ela é dentro do Baratie. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Mas é uma cena que mostra um outro personagem que... Não sei se vocês estão lembrados, mas é o Fubari, né? Que é um oficial ali da marinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que é um outro personagem que... Pelo que a gente vê nos detalhes aqui da roupa. É bem parecido, né? Se vocês olharem a manga aqui. E os detalhes aqui. Os desenhos da roupa que ele usa no anime. E essa cena aqui são bem, bem iguais. Então assim... A caracterização, ela tá muito, muito parecida. Não tenho o que reclamar. São detalhes assim que contam bastante. E a gente vê um outro detalhe importante. O Luffy, ele tem essa mania aqui de ficar... Nessa pose em cima... Ali do Goin' Mary, né? Então... Outro ponto pra Netflix também. E aí a gente tem essa cena emblemática aqui. Muito conhecida pra quem... Pra quem... Curte o anime. Que é bem no finalzinho ali... Do arco de East Blue, né? Quando eles estão indo pra Grand Line. Eles fazem as promessas ali. O Zoro faz a promessa de ser o maior espadachim. O Sop faz o juramento de ser um guerreiro do mar. O Luffy, o idos piratos. O Sandy pra ver o... O Blue. A Nami, ela faz a promessa de... Mapear todo mundo. Fazer o mapa de todas as ilhas ali do mundo. E... Cara... Pelo que... Pelo que tá sendo mostrado aqui no trailer. Eles vão adaptar todo o arco de East Blue. E... Pela quantidade de episódios. São oito episódios ali. A Netflix divulgou ali mais ou menos uma média de uma hora. É muita coisa. São... Alguns episódios ali vão ter cinquenta e oito minutos. Alguns um e nove. Dá mais ou menos oito horas e meia. Dá pra cobrir toda essa parte. Só não sei se vai chegar a mostrar a parte ali do Arlon Park, né? Mas... Pelo que eu tô vendo aqui... Toda a parte de East Blue, ela vai ser adaptada. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa, né? Outro detalhe também... Que vocês vão olhar aqui... É o Kobe. Ele aparece aqui bem no finalzinho do trailer, né? E tá também muito bem caracterizado. Tá muito bem... Bem feito, né? Lógico que... É só um frame assim ao fundo, mas... Ele ficou bem legal também. Parece que o cabelo tá mais branquiçado aqui do que... Do que... Mais rosa, né? Que é a cor do cabelo dele no anime, mas... Tá bem adaptado também. E aí... Cara, ficou... É assim... A gente não pode cobrar muito do CGI ainda, né? Mas... Opa... Volta... Então aqui a gente vê... A álvida... Que é o último detalhe que eu separei aqui... A álvida, ela tá... Bem caracterizada também, né? Se vocês... Notarem aqui... Deixa eu voltar... O trecho aqui... Ela tá muito bem adaptada... Tá muito bem feita aqui também... Muito bem caracterizada... Pra finalizar aqui... A gente... Finalizando o trailer, né? A gente vê essa parte aqui... Que ele finalmente consegue... Libertar o Zoro aqui... E aí o logo... De como vai ficar a série... Pra mim... Ficou muito... Muito... Muito bem... Adaptado... E aí a data de estreia... 31 de agosto... Como eu falei... Um total de... Pelo que foi anunciado até agora... Oito episódios, né? Então a gente... Se for muito bem adaptado... Se for muito bem... Bem feito... Talvez vai cobrir aí... Toda a... Saga de St. Blue... Tem... Hora... Pra contar... Uma boa história... Né? Eu espero que não fique numa adaptação... No nível de uma adaptação... De Dragon Ball... Assim de ser... Porque aí eu vou ficar muito triste... Né? Mas é isso... Muitas... Muitas pessoas tão hypando a série... Eu tô... Eu fiquei feliz com o resultado do trailer... Mas... Ainda assim... Eu tô um pouquinho contido... Né? Porque... Vai que não dá certo... Vai que a gente... Netflix não faz eu sonhar, hein? Pelo amor de Deus... Tá me fazendo sonhar demais, hein? Mas é isso, gente... Eu curti... Pelo menos assim... Comparando... Eu acho que deu 20 detalhes... Bem interessantes do trailer, né? Contando com a apresentação de personagens... Detalhes aí... Ao fundo... Detalhes dos locais... Que vão acontecer a série... Só não mostrou nenhum tritão ainda, né? Mas eu acho que se entregasse isso... Ia perder um pouquinho da graça... Porque a gente já... Saber ou não o que a Netflix tá entregando... Mas eu creio que sim... Tomara que a gente possa ver... Esses detalhes aí... Se vocês gostaram do vídeo, gente... Se inscrevam... Deixem seu like... É importante aí... Né? Olhando agora pra vocês... Ah... Todos... Todos... Todos esses detalhes assim... Eu tive que olhar com bastante cuidado... Lógico que alguns estavam evidentes... Mas... Outros não... Então se vocês gostaram do trabalho que eu tive aí... Se inscrevam... Deixem o like... Participam... Participem... É muito importante pra mim... Pra que eu possa também trazer outros detalhes de trailers aí... E quem sabe aí... Futuramente... Quando sair a série... Eu mostrar todos os detalhes aí... De todos os episódios da série... Tá bom? E é isso aí, gente... Muito obrigado... Até uma próxima... E tchau!